E aí pessoal, tudo certo? O Gael aqui e hoje eu estou no canal da minha amiga Bibi E bom, vocês viram ontem que eu perdi um desafio pra Bibi e vocês escolheram lá o desafio que era cantar isolados com sabonete, comendo sabonete Eu não vou comer sabonete de jeito nenhum galera, não vou comer sabonete de jeito nenhum Porque, meu Deus, se eu for comer um sabonete eu sei que eu vou morrer galera E bom, eu já estou com a música preparada aqui galera, então eu espero que realmente isso valha a pena Porque eu acho que eu vou morrer depois dessa, mas de boa né Então vocês estão preparados aqui, tá o sabonete, ó, ó o sabonete, ai que nojo, que nojo galera Caraca, eu tô, eu tô arrepentido demais, acho que eu nunca mais, nunca mais venho com a Bibi desafio, nunca mais Então tá, vamos nessa pessoal, ó, ó o sabonetinho, tá vendo o sabonetinho? Puta que pariu Hum, tá bom, ó, ó o sabonete, bom, ó o sabonete, ó o sabonete Tudo comecceou, uma noite, ai que nojo, normal Os três irmãos torão domitos iguais, acho que vão vomitar, não sabe Fiz a fugir, depois daquela noite eu queria fugir, sonhando que iria fugir, o que? Ai meu deus. Firmes e fortes, sentem que sem aquele, pra dar aquele suporte, brigaram, ai que ruim. Muito medo, sonhando que não tinha nem começo. Olha aqui pra vocês, sonhando que cantou. Sem isso. Que nojo galera. Quando começou uma noite mal, os três irmãos foram muito igual. Mal sabiam eles, o que estava por vir. Depois daquela noite, o que iria surgir, o que iria surgir. Ai que ruim galera. Não, galera. Não dá. Isolados é muito grande. Tô morrendo galera. Não dá. Ah, é muito ruim. Eu aconselho vocês. Nunca me desafiar, bebi. Ela vai fazer vocês comerem sabonete. Vocês não fazem eu comer sabonete, eu não quero mais comer sabonete. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem like, compartilhem e comentem ai. Valeu bebi pelo desafio. Muito gentil vocês, sabe. O pessoal é muito legal, né. Fazer eu comer sabonete. Nossa, tô... Tô feliz. Muito obrigado. Mas bom, é nóis. Valeu, falou, até a próxima. Tchau.